Desculpe, esse sócio do império pediu pra marcar um encontro. O senhor é melhor que ninguém sabe como é importante pra mim. Eu não tive outro lugar. Eu é que peço desculpas. Eu não fui cortês. É claro que pode convidá-lo. Deve. Meu hóspede, não é? É que eu não tô me sentindo bem. É preciso lutar, Bruno. É que eu fiquei um pouco abalado quando fui visitar a igreja onde Helena e eu... Parece que foi ontem. Não, não. Agora, neste momento. Como se eu estivesse vindo de lá neste momento. Como pode ter se acabado tudo? Não resta mais nada. Como pude perder tudo? Levar uma vida... Da qual a única parte boa foram aqueles primeiros anos. Ou dias, horas. Por quanto tempo me permiti ser feliz. E eu... Como eu posso me perdoar? Como eu posso me perdoar? O senhor não soube dar carinho a ela. Não é questão de se perdoar, Bruno. Muito menos de se culpar. O senhor está vivo. Vai continuar por muito tempo. Trata-se... Justamente... De não perder o que se tem pela frente. Agora. Depois de... Agora, sim. Lembre-se do que prometeu ao Inácio. Do que ele lhe pediu. Distrair-se. Esquecer. É. A um filho dedicado eu tinha a obrigação de... Eu sei como eu me sinto. 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 Temida a Lina, quando souber, vai me matar. Também proibiu de vender fiado. Todo mundo acostumado a acertar a conta no final do mês. A freguesia sumiu. Depois ela volta atrás, gente. Veja isso, querida. A esses aviamentos pode deixar que eu vou pagar a vista. Estou reformando um vestido para a festa de aniversário da Alice. Não quero fazer feio. Não vejo que tanta graça pode ter essa festa, Juliana. Os rapazes mais interessantes de Santana, que são poucos, são comprometidos. Ir ao baile pra quê? Pra dançar com quem? Também não é assim, Ivete. Há rapazes, amigos. Posso estar com o Abelardo. O filho do barão? Estou pra ver rapaz mais acanhado. Mas eu acho o Abelardo bastante simpático. Tenho a admiração por ele. Por sua força de vontade. Depois do que sofreu, ele nos deixou abater. Enfrentou tudo com muita coragem. Quer dizer que teu primo te enganou, né? Então o senhor conhece toda a Santana. Sabe que vai ficar muito bem triste aqui no salão, senhoras e galera dos meninos. Já deve ter ouvido que sou discretíssima. Não sei ser grata quem me ajuda. Gosto de travar conhecimentos. Também na província relacionado? Tem informação de que algumas famílias sejam suas amigas? Não conseguiu nada com o Paulista? O homem nunca ouviu falar em família Silveira entre os fazendeiros de São Paulo. Mas eu já sei o que vou fazer, Guilmar. Em vez de nota em jornal, vou contratar um investigador particular. Está brincando. Tive recomendação de um cliente. O investigador é um tal de Albano Martins. É o melhor que há. Parece que ficou famoso por encontrar a filha desaparecida de um desembargador. Ouvi falar do caso. Foi muito noticiado. Acho uma loucura isso que era a minha opinião. Esse tal Albano pode ser o melhor. Mas ouvi dizer que cobra uma fábula. Encontrou a filha do desembargador, sim. Mas levou três anos pra isso e deixou coitado de Cirolas. É o explorador, Esther. Não vou medir despesas. Eu vou encontrar o Inácio, custa o que custar. Eu vou encontrar o Inácio, custa o Inácio, custa o Inácio, custa o Inácio. Você tem sido tão amiga, Juliana. Foi a primeira pessoa em quem pensei pra conversar. O que houve? Sabe da inimizade que existe entre meu pai e o Sr. Ventura. Acho que por isso e por tudo que aconteceu, eu não devo ir à festa da Alice. Eu compreendo. Mas não é justo. Porque os filhos têm que pagar pelos erros dos pais. Sei que o Inácio vai me recriminar. Acho que com toda razão. Sua Regina é um crápula. Eu o odeio. Mas ao mesmo tempo, eu quero ir ao baile. Tenho vontade de... De me divertir. Verá outros bailes? Além do mais, tenho medo de que na valsa acabe se machucando. Pode sofrer outra queda. Com o tempo, terá mais firmeza. Mas por enquanto... Se decidires não ir, eu também não irei. A Alice há de compreender. O nome é Inácio Silveira. A família é da província. São fazendeiros importantes, mas não sei de que região. Só sei que é brigado com o pai. Por isso mesmo sem dinheiro algum. Veio estudar aqui na corte. Ou inventou o que veio. Parece que nessa mesma época a mãe ficou muito doente. Ele tem instrução, é comunicativo. Embora se faça de tímido quando convém. Tem pelo menos um casal de avós. É ou era amigo da família Cardoso de Petrópolis, mas estão todos na Europa. O comendador Barcelos também o conhecia, mas morreu. Ele é... Muito bonito. Ao menos a maioria das pessoas acha. Pra mim isso não importa. Está aqui o retrato, julgue o senhor. Quero encontrá-lo por uma questão de dinheiro. Portanto, não poupe esforços nem gastos. Qualquer coisa vale a pena pra encontrá-lo. O interesse envolvido é muito grande. Mais alguma pergunta? Desse detetive e atrás de um Inácio Silveira que você não sabe nem se é o seu em Santa Catarina? E se for? Esther, pelo amor de Deus, você tem ideia de quantos Inácio Silveira existem pelo Brasil afora? Em fazendas, em cidades, ricos, pobres, herdeiros abastados, funcionários do império, garções, caixeiros. Eu preciso tentar. Não, Esther, pelo amor de Deus. Não faça isso. Vingança é uma coisa tão negativa, um sentimento tão rédeis, tão feio. Por que você precisa ficar tão obstinada assim, dessa forma? Se você um dia vier a encontrar, sem querer, eu juro que eu não sou contra. Não, agora, se você tiver uma chance, vingue-se dele. Bata nele. Mande dar uma surra nele. Vai ficar concentrando as suas forças todas nisso. Não. Isso é rédeis, é pífilo. Isso não combina com você, Esther. Eu combinava, talvez, com a mulher que você conheceu. Mas é que está aqui na sua frente. Só se aguenta de pé porque tem certeza que vai encontrar esse rapaz e fazê-lo pagar bem caro pelo que fez. A você, ela deu ouvidos? Não, parece surda. Isso vai muito mal. Os clientes vão começar a sumir. Eu tenho tanto medo, Queiroz. Tanto medo pelo nosso futuro. Ai, essa história de amor mais linda que já li. Queria que acontecesse comigo. Histórias de amor que fazem suspirar só acontecem em romances, Alice. Está acontecendo uma festa linda na história. Ai, a minha festa vai ser assim também. Perfeita. E eu estarei vestida como uma princesa. Tal qual a mocinha do folhetim. E todos ficarão encantados comigo. Mas eu só terei olhos para o meu príncipe. Até parece que tem algum pretendente. Ah, já estou com saudades do meu pai. Tomara que ele me compre um presente bem bonito. Ai, vou me deitar. Terminar de ler no quarto. Boa noite, minha mãe. Durma com Deus. Amém. A diva já se recolheu do trabalho. Era apenas para retirar a bandeja. Valdir, eu quero que você preste muita atenção no zelito. Quero que me informe caso ele fique algum tempo fora da fazenda. Sim, senhora. Entra. Desculpa, pensei que fosse algum funcionário ou uma das moças. Eu não estou com a menor vontade de conversar com os seus conselhos. Sou um último conselho. De modo algum, por favor, vá embora daqui. Você vai ouvir. Porque numa coisa você tem razão. A mulher que eu conheci, alegre, ambiciosa, disposta a tirar da vida tudo que a vida tem de melhor. Essa realmente não existe mais. É, agora não sei se foi o rapaz, pode ter sido ele. Canalho ou não, ele despertou em você novas emoções, sim. Você agora pensa em casar, ter filhos, levar uma vida que eu acho horrível, repugnante. Mas eu respeito. Então por que você não se dedica a isso? Em vez de se dedicar a essa ideia maldita de vingança? Esté, pelo amor de Deus, muitos homens dariam a mão direita para ter uma mulher como você. O rapaz talvez não. Talvez tenha querido se aproveitar de você. Mas existem outros homens, como por exemplo o barão Henrique de Sobral. Viúvo, fazendeiro de posse. Fazendeiro? Fazendeiro, dono de terras aí na região de Vassoura. Pode ser, então, que conheça o Inácio de nome. Mas você só pensa nisso, meu Deus do céu! O que eu estou querendo dizer a você é que, olha, ele é um cavaleiro, eu lhe garanto. Não que ele tenha me feito confissões, assim, mas um homem sabe das coisas. Sabe? Ele me fez perguntas a seu respeito e eu conheço a vida. Eu não quis dizer quem você era, porque afinal de contas ele me pareceu uma pessoa convencional. Agora, eu garanto que se ele tiver a melhor oportunidade, ele... Eu dou minha cabeça à forca se ele não está apaixonado por você. Um homem maduro, viúvo, carente, educado, apaixonado. Não, talvez ele mesmo não saiba disso. O que você quer está claro, está claro, claríssimo. Então, por que você não aproveita, case-se com ele, seja feliz? Porque, olha, tem uma coisa que está clara agora, que não é mais o salão que você deseja. O seu desejo é casar-se. Meu único desejo agora é arruinar o Inácio. Vá embora, Queiroz, por favor. Foi no primeiro instante Eu vi Por trás do leque Alguém Com os olhos de paixão Divina Eu posso entrar? Desculpe ele bater assim a porta, mas é que... Não há o que desculpar, por favor, sente-se. Eu só queria lhe pedir uma informação, eu estou procurando um homem... Sente-se Aceita alguma coisa? Não, obrigada, eu só queria mesmo que... Talvez um café? Eu ia mandar preparar um, achei que tinha perdido a vontade, mas assim acompanhado... Não há necessidade. Faço questão. José! José! Um café da manhã é muito especial. Ou prefere chá? Só o café. Acho, então, que o comendador Queiroz simpatizou com o Bartolomeu... Pelo menos encomendou-lhe esse artigo. Impressões de um rapaz da província sobre as mulheres da corte. Pro Bartolomeu vai ser uma grande chance, porque esse jornalzinho dele comparado ao Império... Eu não tenho motivo pra ele tomar mais tempo, Barão. Só vim procurá-lo porque... Pra me pedir informação. Como sabe? Você disse. Ah... Pois então, eu gostaria de saber se o senhor... Ele disse... O comendador... O comendador Queiroz... Sobre você... Não me queira mal... Eu sei o quanto o assunto é constrangedor... Sei que você teve uma decepção com um rapaz de quem só sabe o nome... E está procurando por esse moço. Ele não tinha o direito. Ele não fez por mal. Eu estava curioso. Fiz perguntas sobre você. Achei estranho esse seu entrosamento com um Lourival Arruda, um homem tão... Esse seu interesse exagerado por genealogia. Por isso o comendador me contou. Eu compreendo. E pouco me importa que o Queiroz tenha sido indiscreto. O que eu gostaria de saber é se o senhor alguma vez já ouviu falar de um rapaz... Não vou lhe dar informação alguma. Eu não estou entendendo. O senhor me pareceu tão educado. Vivido. Sofrido. Não vou ajudar em nada uma mulher obstinada por vingança. Eu concordo com o Queiroz. Se você sofreu alguma decepção, o melhor remédio é esquecer. Pensar no futuro. Vim lhe pedir uma simples informação e sou obrigada a ouvir conselhos? De um desconhecido? Um desconhecido que sofreu muito. Não posso ajudá-la num absurdo desse. O amor entre um homem e uma mulher pode não dar certo. Você com certeza se ligou a um velhaco. Mas vingar-se... Por quê? Você é linda. É moça. É jovem. Não faça como eu, que destrui minha vida. Intolerância. Intransigência. Volta amanhã, meu avô. Na primeira hora. E se o senhor Rosário não pagar o que nos deve? É aquele novo comprador de vassouras? Exatamente. Me pediu um prazo que venceu ontem. É claro que vai pagar, Belardo. É um homem honrado. Não ia vender nosso café a qualquer um. Não, desculpe, Inácio. Não tive a intenção de criticar. Eu confio em você. E eu em você? Vai ficar à frente de tudo, como sempre? Claro. Então deseje-me sorte. Vou tentar o adiantamento sobre a próxima safra. Se conseguir, já encomendo lá mesmo as máquinas necessárias para as ampliações. Vá com Deus, Inácio. Enquanto nossos vizinhos cuidam de festas, nós cuidamos do nosso futuro. Enquanto estivermos unidos, nada vai nos derrubar. Não é, Belardo? Passei anos e anos, portanto, ao lado de uma mulher que me amava de verdade. Sem ter me dado conta disso. Fomos muito infelizes. Porque eu não lhe soube... Não lhe soube perdoar. Um pecado. Um só pecado. E tiveram filhos? Prefiro não falar sobre isso. É muito triste. Eu... Eu só lhe contei porquê. Já que eu destruí minha vida... Estar aqui assim, diante de você... Tão obstinada a destruir a sua... Mas por que está compagando? Eu fui enganada. E vamos vingar, sim. Seus problemas nada têm a ver com os meus. Eu tenho muita pena de sua mulher. Morreu sem ter tido direito à felicidade. Mas você mereceu. Mãe, não é esta a opinião do Bartolomeu e do Queiroz. Porque são homens. Todos iguais. Sua mulher o traiu e foi punida até a morte. Já o homem trai à vontade. Tem todos os direitos. A sociedade permite. Me desculpe. Eu... Eu tenho muita pena. É lamentável. Mas que mereceu, mereceu sim. Não precisa esperar. Eu mesmo recebo depósito. Obrigado, Sr. Feliz. Com licença. O trajano me fez umas recomendações. Todos não pararam de gente, mas funciona. Façam o que eles mandam. Fiquem calmos. Façam o que eles mandam e calma, por favor. Quero dinheiro. Isso aqui vai embora, já. Calma. Calma, por favor. Calma, 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 calma. Calma! Calma! Calma, 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 calma. 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 Os pobres! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Valha-me, Santa Rita! O senhor viu! Eu não pude fazer nada! Não respeitam nem os necessitados de Deus! Infelizmente, não houve tempo de fazer o depósito. Você perdeu o dinheiro. Fiquei preocupado quando soube do acidente. Não foi um acidente. Eu fui enganada, caí numa armadilha. Ainda bem que não teve consequências graves. Ao menos aparentemente. Não, graves não. Só o braço que dói muito. Acho que torceram quando me arrancaram a bolsa com as moedas. Os remédios que foram receitados, pouco estão adiantando. Se me permite, há um ambulante aqui fora, um que enfrente. Ele vende folhas de maracujá, flor de coral. Mande preparar um chá para a senhora. Vá logo, Noemi. Faça o que o barão está mandando. O senhor parece conhecer ervas bastante bem. Da medicina dos escravos de minha fazenda. Aprendi muito com eles. É o que há de melhor para esse tipo de dor. Há muitos escravos em sua fazenda? Menos do que preciso. Mais do que gostaria. Tente levantar o braço. Assim. Apoio na sua almofada. O senhor parece gostar mesmo desse noturno de chocó. Você toca divinamente bem, minha filha. Me transportou aos céus. E estava sonhando com quem? Pode descansar. Quero que você seja a mais linda da festa. E, Gino, eu tenho que ver a cozinha, a comida. Peça aos escravos para virem retirar os móveis. Abrir espaço para a orquestra, para a dança. Tanto a fazer. Faço isso quando voltar. Vai sair agora? Vou a Santana. Mas não demoro. E, Gino, você não pode ir a Santana justo agora. É essa partitura que o deixa desse jeito. O senhor mandou ajudar na arrumação, senhora. Zelito, você sabe de onde veio isso? Não, senhora. Não sei de nada. Foi você quem trouxe para a fazenda? Não, senhora. Quem foi, então? Pois vai descobrir. Vai descobrir e é agora. Eu preciso saber como é que isso aqui surgiu aqui dentro. O Gino nunca gostou de música. A Avenida da Estéria Quer subir? Pede avisar a Estéria. Não, não. Só quero fazer uma pergunta. Faça. Mas posso adiantar que a resposta é sim pro que você quiser. A Estéria. Ela também trabalha aqui? Como você? Como eu, Esther é a dona Não é possível que não conheça a fama de Esther Belamara A mulher mais disputada do Rio de Janeiro Por que isso, né? Eu lhe digo por quê Mas não sabe mesmo Porque homens como você não querem mais do que isso Nem merecem Eu lhes dou o que quero e até hoje ninguém reclamou Eu sou boa no que faço Se alguma coisa não lhe agrada, vá logo embora Eu tenho muito o que fazer A noite está só começando Pouquíssimos importantes Vamos chegar, Sr. Gil Vamos chegar É, nem sei se já é o que realmente eu quero Minha mulher se comportando dessa maneira A senhora está lembrada, não está, mãezinha? O senhor e a senhora Boaventura Como é que ia lembrar? Não conheço? Vão comer, vão Tem de tudo por aí Bebida, então Olha aqui, se não gostarem de champanhe Pode pedir uma cachaçinha Eu, pessoalmente, prefiro uma boa cachaçinha Ai, vão se divertir Por que a senhora está fazendo isso, mãe? É uma festa, minha filha É uma festa Isso de bobagem Vamos nos divertir Vamos Inácio Ele veio Por favor, mãezinha Se comporta na frente do Inácio Se a senhora fizer alguma coisa de errado Eu... Inácio Sobral Padre Olinto realmente tem razão Os importantes chegam mais tarde Dê um jeito de pedir a Alice Que implore a mãe que se comporte Quanto eu faço as honras da casa Que bom que você veio Boa noite Não vai me desejar feliz aniversário? Feliz aniversário Que honra tê-lo em nossa fazenda, Inácio Isso confirma que as animosidades se dissiparam Não vim para me divertir O que é isso? O que é isso? Me manda a ser. Me manda a ser. Agora, Zumira. Tava lavando a cozinha, Rosália. Que tortura. Dorme, filho. Descansa. Uma noite de sono vai lhe ajudar. Não está esperando mais. Que foi? Que foi? O bicho me mordeu. Você viu que bicho que era? Calma, filha. Não vi, está doendo demais. Era bicho dos grandes, era picada. Cuidado. O bicho pode estar por aí. Eu vou fazer uma papa de mandioca, filha.